Olá, meu nome é Márcio Abreu, eu já estou com vocês há algum tempo na disciplina de ciências do nono ano. Em aulas anteriores, nós falamos sobre funções inorgânicas, falamos sobre ácidos, falamos sobre bases, sobre sais, sobre óxido. E nessas aulas, eu abordei a questão da condutividade elétrica. Falei com vocês o que conduz e o que não conduz eletricidade. E fiquei de fazer um experimento para nós verificarmos na prática sobre essa condutividade elétrica. O que eu montei aqui? Eu montei um equipamento bem simples, utilizando produtos caseiros, uma coisa bem simples para vocês perceberem que não é nada muito complicado. Utilizamos produtos do nosso dia a dia. Peguei aqui sal de cozinha, que é o NACL, que é o cloreto de sódio. Nesse copo eu coloquei o sal de cozinha com um pouco de água. Nesse eu coloquei um detergente, esse de lavar prato, com um pouco de água. Aqui nós temos vinagre. E aqui nós temos um limão espremido. Sobre essa estrutura uma tábua. Temos aqui uma placa metálica, uma placa de alumínio. Com um bocal, uma lâmpada, isto ligado a uma tomada, para nós verificarmos se a corrente tem continuidade nesses produtos. Montamos isso aqui, não é algo que você precisa de fazer na sua casa. Fizemos questões de fazer para mostrar que é simples, mas não tem necessidade de você fazer isso na sua casa. Caso você faça, é interessante que um adulto acompanhe isso, que você tenha todo o cuidado, que você pode correr o risco de tomar choque, eletricidade, mas aqui é algo bem simples. Então, o que nós falamos nas aulas? Que para que você tenha uma... Para que a corrente tenha mobilidade, esses íons têm que estar separados. Então, vai uma dica que todo o composto iônico, se ele estiver na forma sólida, que é o caso do sal, ele não vai conduzir corrente elétrica. Então, ele precisa de estar dissolvido para que haja dissociação desses íons. Então, se você tem o cloreto de sódio, que é o NaCl, quando ele é adicionado água, você tem uma dissociação desses íons e você passa a ter Na mais e Cl menos. Então, esses íons livres é que vão ser responsáveis para conduzir essa carga elétrica. Então, sempre que você tiver um elemento iônico, uniforme, sólida, ele não conduzirá eletricidade. Já aqui na água, você poderá verificar que haverá uma condução de corrente elétrica. No detergente, você também poderá observar que haverá condução de corrente elétrica. Agora, haverá por quê? Porque o detergente, ele é uma base. Ele tem na sua composição hidróxido de sódio. Então, as bases são boas condutoras de eletricidade. Os sais são bons condutores de eletricidade, exceto quando estão na forma sólida. Os ácidos são bons condutores de eletricidade. Então, nós temos aqui o vinagre, que é o ácido acético. E temos aqui também o limão, que é o ácido cítrico. A regra geral é o seguinte. Os ácidos conduzem bem corrente elétrica. As bases são boas condutoras de corrente elétrica. Os metais são bons condutores de corrente elétrica. E os sais são bons condutores de corrente elétrica. Agora, os sais só conduzem corrente elétrica em solução. Não conduzem corrente elétrica sólido. As substâncias moleculares que não se dissociam, se você pegar, por exemplo, um açúcar, ele não conduzirá nem na forma sólida e nem se você dissolvê-lo em água, ele também não conduzirá a corrente elétrica. Então, para conduzir corrente elétrica, você tem que ter os íons livres para que eles possam carregar essa carga elétrica. Então, vamos fazer aqui a verificação disso que eu disse para vocês. Os metais são bons condutores de corrente elétrica. Então, você observa que eu tenho uma parte do fio ligada na tomada e a outra cortada. Tem uma interrupção aqui. Ele não conduziria. Se eu unir aqui, a lâmpada vai acender. Tirei, apaga. Então, vamos ver se esse metal, de fato, conduz corrente elétrica. Vou colocar uma parte aqui e outra aqui. Então, você observa que o metal conduz corrente elétrica. Então, os metais conduzem corrente elétrica. Vamos começar aqui pelo sal. Então, o sal, por exemplo, na forma sólida, ele não conduz corrente elétrica. Vou encostar, ele não conduz corrente elétrica. Mas ele dissociado, ele conduz corrente elétrica. Aqui, nesse copo aqui, eu tenho o sal dissolvido em água. Então, ele é um bom condutor de eletricidade. Neste copo aqui, nós temos detergente. O detergente, na sua formulação, ele tem hidróxido de sódio, que é uma base. Então, o detergente também conduz corrente elétrica. Então, as bases são boas condutoras de corrente elétrica. Então, os sais são bons condutoras de corrente elétrica sólido. Só não são quando estão na forma sólida. Dissociados são bons condutores. De um modo geral, nós pegamos aqui o cloreto de sódio, mas os sais, todos os tipos de sais, eles conduzem corrente elétrica. As bases são boas condutoras e os ácidos. Aqui é o vinagre. O vinagre é um bom condutor de eletricidade. Certo? E nós temos um outro produto que é ácido. Então, aqui nós temos o limão, que é um outro ácido, que ele é bom condutor de eletricidade. Certo? Com isso, então, nós provamos na prática quais produtos conduzem bem corrente elétrica e quais não conduzem corrente elétrica. Lembrando aqui que se você pegasse açúcar na forma sólida, ele não conduziria. E dissolvido, ele também não conduz corrente elétrica. Para que haja condução de corrente elétrica, você tem que sempre lembrar que você precisa de ter íons livres para que esses íons conduzam essa carga elétrica. Para você ter íons livres, quando você tem a dissociação de um ácido, o ácido vai sempre dissociar, por exemplo, o ácido clorídrico. Ele vai se dissociar H⁺ e Cl⁻. Então, isso vai ser responsável pela condução da carga elétrica. Se você pegar o cloreto de sódio dissociado, ele vai se dissociar em Na⁺ e Cl⁻. Então, ele também vai conduzir a corrente elétrica. No caso das bases, vai ser sempre o metal, mas a hidroxila, que nós vimos na aula lá. Por exemplo, se nós pegarmos, neste caso aqui, o hidróxido de sódio, você vai ter Na⁺ e OH⁻. Então, sempre que você tiver essa dissociação, esse íon livre conduz a carga elétrica. Ele será um bom condutor de eletricidade. Caso, no caso do açúcar, você não tenha essa ionização. Então, ela fica na forma molecular. Na forma molecular, ele não irá conduzir a corrente elétrica. Fica aí uma dica para você. Você pode verificar em casa quais os produtos em casa que são ácidos e que são básicos. Isso aí, para você ter uma ideia de condutividade elétrica. Espero que tenha sido bom para você. Nos veremos aí nas próximas aulas. Um grande abraço. Um bom estudo para você.